Olá, continuando a nossa série cozinha de bistrô, eu trago agora para vocês um outro clássico da região da Provence. É o poulé mistral, poulé é frango, é um frango a mistral. Essa receita, além da carne do frango, leva vinho branco, tomilho e, pasmem, 40 dentes de alho. É um frango para espantar vampiro. O nome dessa receita tem uma origem controversa. O vento que sopra das montanhas para a planície da Provence se chama mistral, é um vento muito fresco gelado. Então, a primeira versão diz que o nome da receita é por comparar o frescor do alho ao frescor do vento mistral. A outra versão é que o nome é uma homenagem a Frederic Mistral, um famoso poeta provençal. Eu não sei te dizer qual é a versão correta, mas o que eu posso te afirmar é que este frango fica uma delícia. Fica com a gente e vamos ver como é que se faz o frango mistral. Saúde! O vinho escolhido para harmonizar com o nosso frango mistral foi um vinho alemão importado pela Adega Adivana. É o Knipser Grauburgunder Trocken. É um vinho seco de uma uva que dá um resultado muito interessante, encorpado o suficiente para fazer frente a esse frango que fica com muita personalidade. Você também pode optar para harmonizar com esse prato um chardonnay ou um chablis francês, até que é de chardonnay, né? Ou um rosé da Provence. O primeiro passo é cortar o frango na forma tradicional. Depois, é só temperar com sal e pimenta do reino. Em seguida, numa panela já aquecida, colocamos azeite e um pouquinho de manteiga. Vamos, então, dourar nessa mistura os pedaços de frango, colocando três ou quatro pedaços de cada vez. Essa operação é apenas para selar a carne, evitando que ela perca o seu caldo durante o cozimento. Não é para fritar o frango em exagero. Vamos retirando os pedaços já dourados e colocando os outros temperados. Depois, reservamos o frango já totalmente dourado e, na mesma gordura, vamos refogar levemente os 40 dentes de aro. Veja como o ponto do alho é apenas levemente dourado. Acrescente, então, o vinho e, com uma colher de pau, esfregue bem o fundo da panela. Observe como que o molho vai ficar com uma cor um pouco mais em tom marrom. Não é por acaso que a gente usou uma panela que não tem nenhum revestimento antiaderente. Nós usamos essa panela para realmente grudar um pouquinho de detrito no fundo dela, para que a gente tenha esse molho encorpado, chamado também de molho ferrugem. Voltamos, então, os pedaços de frango para a panela e acrescentamos, a seguir, o tomilho. Eu, aqui, estou usando o tomilho fresco, mas, se você não encontrar esse tomilho fresco na sua cidade, você pode usar o tomilho desidratado. Ponha um pouquinho menos. Coloco, ainda, um pouquinho de água. Colocamos a tampa e vamos cozinhar em fogo baixo durante cerca de 40 minutos. E, na magia da gravação, já se passaram os 40 minutos e está pronto o nosso franguinho amistral. Veja como ele deve estar macio, mas sem sair dos ossos. Agora, eu vou apurar um pouco esse molho com a panela aberta, até que ele fique um pouquinho mais grosso. Ficou pronto o nosso frango amistral. Eu vou servir o meu franguinho sobre um bonito prato de talharim cozido ao dente e passado na manteiga. É a famosa macarronade francesa. Espero que tenham gostado do nosso prato e vejo vocês na próxima receita. Até mais!